Pessoal, boa noite. Uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui, como toda segunda-feira, com vocês. Lito, boa noite. Tudo bem com você, Lito? Boa noite, Cássio. Tudo bem, tudo perfeito. Você? Tudo bem também. A gente tem a satisfação de receber nessa live aqui, em que a gente grava também o nosso podcast Rádio Paddock, Juliano Lozaco. Tudo bem, Gil? Tudo bom, Cássio. E vocês? Tudo bem também? Tudo bem? Uma satisfação. Obrigado por estar aqui com a gente, Gil. Obrigado. Obrigado pelo convite de vocês. Fala, Gil. Tudo bem com você, né? Tudo em ordem, Lito. Uma maravilha. Legal. É isso aí. Bom, pessoal, a gente tem aqui um papo especial, só já aquecendo os motores aqui. Acho que a gente tem dois assuntos principais para essa noite aqui. Um assunto, pela ordem aqui da pauta do dia ou da noite, a gente vai começar com a Fórmula 1. Tem, acho que, GP de Silverstone como um tema quente do momento, e o GP do Brasil como outro tema quente do momento. E a segunda pauta, naturalmente, Stock Car começou com atraso, claro, em função da pandemia, como todo o calendário esportivo mundial está atrasado, não é só o automobilismo, mas finalmente começou, começou com uma prova em Goiás, e a gente vai, naturalmente, falar da prova de Goiânia, que aconteceu no último fim de semana. Aliás, por isso que a gente tem o Gil com essa experiência toda para falar disso aqui com a gente hoje. Falando também de Fórmula 1, naturalmente, nada melhor do que alguém que esteve lá, dentro do carro, para trocar essas experiências com a gente. Mas, Lito, acho que a gente pode começar falando da Fórmula 1. Vamos primeiro pelo lado esportivo, Lito, até porque o pessoal já tocou no assunto aqui, e depois a gente vai para os bastidores. Eu vi que o pessoal tocou no assunto aqui, deixa eu resgatar, o Elton Robini fez um comentário sobre o GP da Inglaterra, que, novamente, vai ter rodada dupla, aconteceu isso com a Áustria, vai acontecer agora também com a Inglaterra, dois finais de semana seguidos. E o Elton dá a opinião dele, queria ouvir você, queria ouvir o Gil a respeito disso. Outro passeio do Hamilton, ou não sei se do Hamilton, mas, pelo menos, da Mercedes, é isso que a gente pode esperar? É, é sim, Cássio. É mais um passeio do Hamilton, é mais um passeio da Mercedes, e vamos dizer logo, coloco também terceiro e quarto logo, que são os Mercedes Rosa, os Racing Point, porque Silverson é um circuito de alta velocidade, mas é um circuito de alta velocidade com retas curtas. É um circuito de curvas de alta velocidade. E o equilíbrio dinâmico da Mercedes tem sido o grande destaque desse ano, e já era também no ano passado. Então, a única coisa que se poderia ter alguma esperança, alguma, poderia, eu estou falando no condicional, seria o carro da Red Bull, se o motor Honda tivesse correspondido à expectativa, ou até a maior potência que eles alardearam, e que, no final das contas, não apareceu. Então, o motor Honda é, hoje, sim, um motor resistente, mas não é, ainda, um motor potente, a ponto de se equiparar, ou de dar aos carros da Red Bull condição de lutar roda a roda com as Mercedes. Então, não é o que a gente esperava, mas, sim, vai ser mais um passeio da Mercedes. Gil, a gente até tem um bolão aqui, né? O pessoal está cobrando o resultado que a gente acabou pulando. A gente estava aqui com o Roberto Pupo Moreno. Vamos trazer hoje aqui o resultado atualizado do bolão. Então, você acompanharia o Lito no bolão, Gil? Ah, eu tenho certeza que o Hamilton, é muito difícil ele não ganhar, acho que todas as corridas desse ano, né? Que o carro dele, ele mesmo disse que é o melhor carro que eles tiveram de todos os tempos da Mercedes, e ele o Bottas. Eu acho que não tem como eles perderem corrida, ou vai ser um ou outro, e, não sei, eu acho que ele sempre está um passinho na frente, né? E depois as Mercedes Rosa, é isso aí mesmo, né, Lito? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas o Max Verstappen, não sei, esse ano parece que ficou devendo um pouco, né? O motor, alguma coisa, não ficou bom lá, né? Olha, Gil, cara... Eu esperava mais. Eu também, eu esperava mais. Primeiro, porque eles alardearam que o carro era o melhor do mundo. Segundo, que o motor Honda tinha crescido a barbaridade. O motor Honda não cresceu em termos de desempenho, e esse carro está sendo exatamente o que são os carros da Red Bull. Começa o ano, o carro é crítico, é dificílimo de guiar, e, aos poucos, eles vão domesticando. Mas só que esse ano é um ano mais curto, muito menos espaço entre uma corrida e outra, e isso significa muito menos margem de trabalho para poder melhorar o carro. Eles fazem milagres, eles conseguiram transformar o carro que estava um horror na Hungria no sábado, num carro até bastante dirigível no domingo, viu? Se não no caso do Verstappen, porque o Verstappen é tão habilidoso que ele passa por cima dos problemas. Ele guia qualquer coisa, se você tirar uma roda do carro dele, ele guia igual. Agora, o caso do Albon, o Albon foi 13º no classificação e na corrida veio para um quinto lugar, passando por cima de todo mundo. Quer dizer, o carro até melhorou, mas o melhorar não significa evoluir. Eles melhoraram o acerto do carro, mas o carro não se compara aos carros da Mercedes. E ali atrás, o que vocês esperam? Eu já não sei direito o que esperar da disputa mais atrás no bloco que eu já chamo de intermediário. McLaren ou Ferrari? Se a gente fizesse um segundo bolão, o que vocês apostariam? Quer falar antes, Ju? Olha, eu vou te falar. Eu acho que hoje a McLaren está melhor, mas a Ferrari tem muito mais meio, muito mais recursos para conseguir mudar isso. Então, eu acho que eles não devem estar parados lá, devem estar loucos lá. Eu acho que a Ferrari deve melhorar. Não é possível. Está muito ruim, né? Eles estão muito aquém do que é uma Ferrari. E a McLaren, eu não sei, acho que está ali, já não vai evoluir mais, né? É, acho que a McLaren já tem menos margem para evoluir. Os cálculos que foram feitos, comparativos, principalmente pelo Gary Anderson, que hoje é comentarista no site, no The Race, e que foi engenheiro da Jordan, um cara com muito, muito conhecimento, ele se juntou com Mark Hughes, que é um jornalista mais técnico que eu conheço, excelente, e eles fizeram os cálculos, levantamentos, considerando, ano passado, a Ferrari, considerando o cálculo de potência, de defasagem de potência da Mercedes, da Ferrari em relação à Mercedes, blá, blá, blá. Eles calcularam isso, considerando GPS, toda a deficiência de motor da Ferrari é grave, 50 cavalos. Mas indo e vindo, coisa e tal, eles acham que da Áustria para a Hungria, com esse novo pacote da Ferrari, que eles conseguiram melhorar um pouco mais, eles tiveram um ganho de 350 milésimos de segundo. 350 milésimos de segundo não muda a situação da Ferrari nem em relação à McLaren, quanto mais a Mercedes, Red Bull, não muda. Mas acho que é legítimo superar, como o Juliano citou, com todo o poderio financeiro, tecnológico e humano da Ferrari, eles terem conseguido uma evolução maior. Então, isso não significa que eu tenho uma resposta para a tua pergunta, não. Mas eu acho que ainda tem uma esperança da Mercedes ser uma figura mais proeminente nesse segundo pelotão. Brigar ali com a McLaren, né, G? É, brigar ali. talvez ela brigue com a McLaren, talvez ela deve ficar na frente da Renault, a Renault desse ano, na Hungria se mostrou pior do que do ano passado. Então, não sei, o Alfa Tauri talvez consiga vir um pouco melhor ali, mas eu acho que a Ferrari vai fazer um papel um pouco, quer dizer, não vou dizer nem o que achar, eu espero, e acho que é a base para esperar isso, que a Ferrari faça um papel um pouco melhor em Silverson. Deixa eu mostrar aqui para a gente partir para o lado então não esportivo, eu diria assim, o lado talvez mais político da Fórmula 1. Deixa eu compartilhar aqui o resultado do bolão e já convidar as pessoas que acompanham hoje aqui a nossa live para participarem do bolão. Participar do bolão é muito fácil, litocavalcante.com.br ele não vale nada, vale a diversão, mas no último fim de semana a gente teve, ele foi tão previsível, tão previsível que eu acertei o resultado. O que é um absurdo, porque Gil, historicamente eu zero tudo, né, e você vê que na anterior Oro Lito tinha acertado, ele também, nós somos as Williams do bolão. Agora fomos, nem mais Williams, agora viramos Alfa Romeo, né, pior ainda, mas dessa vez viramos as Mercedes. Mercedes, mas não fomos as únicas Mercedes, porque é muito raro, cinco pessoas, primeira vez que cinco pessoas fazem 15 pontos, né, eu estava achando, eu estava todo feliz, eu sou o máximo, e 15 pontos é a pontuação máxima, porque a gente faz, a gente aposta em pole, primeiro, segundo, terceiro, e melhor volta, e o máximo que você pode fazer são 15 pontos, e cinco pessoas fizeram, nunca ninguém, nunca houve uma ocasião antes dessa em que duas pessoas fizeram, a gente tem mais ou menos 150 apostas por prova, né, então está aí, e outras, duas, quatro, seis, oito, nove, acho que nove aqui, fizeram 14 pontos, então, está na cara aí que foi, né, um tanto previsível a prova da Ucria. Mais ou menos, né, cara, se cinco fizeram 15, 145 deixaram de fazer, então tem uma margem de mérito, assim, não é? Não, não, sim, é, dos outros, dos outros, porque pelo meu histórico não é muito não, Lito. Não, mas um dia, um dia acontece, né, um dia dá errado. E, é, e aqui tem também, Lito, a classificação, a gente combinou de fazer isso, né, é, vamos lá, então tem a classificação que está valendo ali para o geral, né, é, que é essa aqui, olha a gente lá, Lito, é, na terceira posição e você ali na quarta, então estamos ali quase juntos, vamos continuar. O Míndio já podia terminar aí, porque a gente não vai melhorar, a casa. A gente não vai, é, apesar de que, pelo quadro que você pintou ali, está meio barbada, a não ser que, é, aconteça um imprevisível ali, né, de, sei lá, um motor estourar, uma rodada, uma chuva, alguma coisa ali, né? É, é uma tal história, corridas são corridas, sempre pode acontecer alguma coisa, e na Inglaterra, chuva não é exatamente uma possibilidade pequena, né? É isso, é isso, bom, e tem mais, tem que acertar a posição entre o Hamilton e Bottas, né, tem mais essa também, né? Então, pessoal, está aberto o convite aí para ir lá, litocoavocante.com.br, com uma pequena mudança de regulamento aqui, que a gente fez para o bem da nação, né? É, valem as apostas até o início do treino, a gente fez isso por uma razão, as pessoas, é, apostam, o treino de sábado, o treino de sábado, do Q1, vai, para ficar claro ali, o qualify. Começou o qualify 1, o Q1, no sábado, aí acabam as apostas, até as 10 e 10 da manhã, normalmente, né? Acho que é esse o horário também do sábado, não conferi, mas por quê? Porque muita gente lembra minutos antes ali do treino oficial, lembra que tem o bolão, vai e aposta, e a gente estava deletando essas apostas, né? E a gente sabe que as pessoas não fazem isso para levar vantagem, fazem porque lembram, lembram ali que tinha o bolão, ou passa pouco da meia-noite, pô, então a gente não quer mais perder esses amigos que apostam, então está valendo. Gil, está feito convite para você também, a gente sabe que quem entende muito automobilismo é sempre um competidor duro, né? E vale só a diversão aqui, normalmente, de ver o Lito e eu zerando, agora, hoje a gente foi a forra, Lito na penúltima e eu na última. Mas, pessoal, quem está em primeiro aí, parabéns, e a gente vai continuar o resto do ano se divertindo aqui. Lito, voltando a falar de Fórmula 1 de verdade, coisa séria, GP do Brasil até onde eu sabia, até, talvez, o fim de semana, ontem, o GP do Brasil descartado. hoje parece que a situação, ainda é essa, a notícia ainda é essa, mas, pelo menos aqui no Brasil, os detentores dos direitos, os organizadores, não vão entregar tão fácil assim essa desistência ou esse cancelamento, né, Lito? É, não vão mesmo. Isso está em uma entrevista publicada hoje no site Grande Prêmio com o Thomas Ooni, que é o CEO, o presidente, o fundador da International Promotions, que é a empresa que vem promovendo o Grande Prêmio do Brasil há séculos, e ele está falando perfeitamente, claramente, com todas as letras, que vai levar, deve levar o caso para a justiça, porque não se aplica o caso de força maior para o cancelamento da corrida. Realmente, ele tem uma argumentação clara, e lógica sobre isso. Ele já tinha dado a entender isso, numa entrevista no Estadão, há mais ou menos um mês atrás, quando ele falou que tem uma multa muito alta, mas na época ele estava falando porque ele confiava que o Grande Prêmio aconteceria. Tem uma multa muito alta. Agora, alegar que há força maior para cancelar o Grande Prêmio, quando você tem grandes prêmios sendo realizados. na Inglaterra, que não tem uma situação melhor que o Brasil em termos de pandemia. Espanha, que está novamente, tem uma recidiva lá, forte da pandemia. Sabe, tantos lugares, a Itália, que foi o principal centro na fase inicial, vai ter três grandes prêmios na Itália. e lugares onde estão havendo corridas sem público, quer dizer, você fazer lá essas corridas e alegar força maior para outros países que têm a mesma condição de fazer e também onde já estão acontecendo corridas sem público, me parece, como ele falou, que estão fabricando motivos. Eu tendo a concordar e eu acho que não vai ser uma batalha tão longa se for para a justiça, não. Eu acho que dessa vez a situação vai ficar realmente complicada para a Liberty Media. Eles vão ter que pagar uma multa muito alta. Agora, eu me pergunto em que isso vai afetar a renovação do contrato do Grande Prêmio do Brasil. Eu acho que aí é que reside a área mais delicada, mais sensível de toda essa situação, porque não tem contrato de renovação assinada. Tem uma disputa entre São Paulo e uma disputa meio difícil de se imaginar e o Rio de Janeiro com o Rio de Janeiro com autólogo que não existe, que tem problemas com o Ministério Público por questões ambientais. Então, é uma situação meio delicada. Se você for fazer o Grande Prêmio no Brasil, você tem, na realidade, você tem Rio de Janeiro, você tem o Autóromo de Goiânia. Brasília se fala que está começando a trabalhar, mas não vejo esse Autóromo estando pronto para receber a Fórmula 1 no ano que vem e nem vejo a movimentação nesse sentido, como também não vejo de Goiânia. Se só vê de São Paulo. Agora, se a Liberty Media não quiser mais fazer em São Paulo, só resta como opção, primeira opção, opção real, Goiânia. Agora, o promotor sempre foi a International Promotion, que é extremamente competente, já ganhou diversas vezes o prêmio anual da FIA de melhor organização de um grande prêmio, um prêmio anual que eles fazem, foi quem implantou o grande prêmio de Portugal, foi quem implantou o grande prêmio da Hungria. Então, agora, é realmente a International Promotion tem uma ligação de amizade, de companheirismo muito grande, com o Bernie Eccleston, que até criou uma situação que hoje em dia antagoniza tanto a International Promotion quanto a Liberty Media. O Bernie Eccleston, num contrato que se encerra esse ano, ele eximiu, ele tirou todas as taxas que um país normalmente paga para receber a Fórmula 1, que é uma taxa forçada anualmente em média, em 20 milhões de dólares, fora o mundo árabe. E lá, a situação lá se cobra, no árabe não, todo o Oriente, se cobra muito mais pesado, porque se pagou, então, é uma situação que criou um incômodo para a Liberty Media. E não houve, vamos dizer, muita diplomacia na negociação entre a Liberty Media e a International Promotion. Muitas coisas que o Chase Carey falou, bom, já que você não me paga, perguntou você me dá isso, me dá aquilo e não foi dado nada. E aí criou-se uma situação até onde se sabe desconfortável no convívio entre eles. Então, não sei realmente aonde isso vai dar. Sei que o Grande Prêmio aqui, no momento, está cancelado. Se vai haver ou não vai haver, eu acho difícil voltar para o calendário. Gil, queria ouvir a sua opinião. Deixa só, vê se você consegue ler na tela aí, tem alguém te mandando um abraço aí. É, o André, o André Gaziz, que eu fui coach dele no ano passado na Porsche, para o meu piloto lá. Isso aí. um abraço. E você acha, você tem um palpite para o que pode acontecer? Eu sei que você não tem, imagino que não tem essa informação, porque ninguém que está lá, que não esteja lá dentro tem muita informação, mas você está mais inserido nesse meio do que a maioria de nós, né? Você tem um palpite do que possa acontecer? Eu acho que vai ser um campeonato europeu de Fórmula 1 esse ano, como o da MotoGP. Não tem, eles não vão nem para os Estados Unidos, pô, imagina, a dona da Fórmula 1 não vai para os Estados Unidos, não vai para o Canadá, não vai para o México, não é só o Brasil, porque não é o Brasil o problema, eles não vão sair da Europa, nem ser, você viu que agora eles vão fazer três corridas na Itália, agora a Imola também, Mugello, Monza, eles vão, Portugal, eles vão caçar a pista por lá, é o que eu acho, né? E a moto também, a moto ficou assim, a MotoGP. vão terminar com três grandes prêmios lá, Bahrein, nem me lembro de cabeça, porque não... Todos os eventos ditos em Dubai, foram tudo cancelados, todos, naquela região. Então, eles não sabem ainda, eles estão, acho que, vendo, né? É, mas no Bahrein parece que está praticamente certo, Abu Dhabi, parece que também, eles criam isenções para a Fórmula 1, mas também não está confirmado, Juliano, estou te falando de comentários muito insistentes nesse sentido, tá? Agora, a grande possibilidade de ficar na Europa, há, claro que há, claro que há, porque além do mais, um dos argumentos lá que o Thomas Roney cita nessa entrevista ao grande prêmio, é que o transporte de, da Fórmula 1 para cá, para as Américas, exige, exige, são sete cargueiros, aviões cargueiros, que é um preço, assim, descomunal. Então, você fazer isso, vindo para cá, no momento em que você está com o teu fluxo de caixa lá embaixo, está tendo que, sabe, a coluna do débito está virando Mercedes, né? E a de crédito está virando Alfa Romeo. Então, há aí uma descompensação grande. Pode ser isso também que eles estão, pode ser não, né? Sem público, né? Sem público, sem público. Sem público, quer dizer, todos aqueles camarotes do Padoff Premium que custam uma fortuna que os patrocinadores compram, putz, entendeu? Então, é o que você falou, é um custo alto, né? É. Então, eles estão, segundo o Tama, estão criando, estão procurando um motivo para, estão usando a pandemia para, como pretexto para cancelar uma, isso que o Juliano falou, não tem, não tem, não tem ingresso, só tem saída de verbo, é uma situação complicada. Agora, o que me deixa absolutamente preocupado não é o Grande Prêmio de 2020. É o Grande Prêmio de 2021, de 2022, de 2023, por aí vai. Isso é uma coisa que realmente vai ser complicada, porque se for para a Justiça, amigo, aí a negociação se complica. E, Lito, agora a gente está com 12 provas no calendário por enquanto. 13. 13. Então, Portimão e Imola. Então, nós temos, depois de Monza, nós temos, já tínhamos o Mugello, nós vamos ter, já tivemos as três primeiras, Áustria, Áustria e Hungria. Vamos ter Inglaterra, Inglaterra de novo e Espanha. 13, 13. Está certo. Inglaterra, Inglaterra, Espanha, Bélgica, Monza, Mugello, Rússia, Alemanha, Portugal e Imola. Está certo, são 13. Tirando essas três do calendário, caiu a conta para alcançar as 15 que garantem a verba de TV, que é uma marca que precisa chegar para uma questão financeira. Cogita-se colocar mais duas na Europa para alcançar ou eles já trabalham com a hipótese de não ter 15 provas no calendário? Olha, Cássio, no momento se cogita de tudo e se especula de tudo. Mas se você for ver o poderio financeiro do mundo árabe, eu acredito que eles vão levar para lá e vai ser a única possibilidade deles terem um grande prêmio rendendo para eles algo coerente com 2019. Aí você está falando nas nações do petrodólar, está falando num desembolso que lá para as famílias reais é absolutamente fácil, absolutamente compensador, uma imagem positiva no mundo em que realmente 99% das notícias não são tão positivas, então para eles pode ser que eles, Liberty, estejam tentando esse caminho. se isso não acontecer vai ser o que o Juliano falou, o campeonato europeu de Fórmula 1 ponto e basta. É, é uma saída, até porque o controle em determinados países com muito mais dinheiro, o controle do Covid em determinados lugares mais ricos me parece que está mais eficiente. Vou contar algo que eu ouvi hoje porque meu irmão mora em Doha, ele é piloto não de carro, mas de avião, o Lito sabe disso. Em Doha, o controle no Catar, ele é feito de uma forma diferente acho que dos países mais populosos. As pessoas são obrigadas a andar com um aplicativo na mão, no celular, você é obrigado a andar, você não pode sair na rua sem esse aplicativo, a polícia te para e vê esse aplicativo. está verde ou vermelho ou laranja. O vermelho indica que você tem Covid, que você está infectado. Se você tivesse, você é levado imediatamente para o hospital e as pessoas no seu redor passam a ficar com ele laranja automaticamente e entram obrigatoriamente em quarentena. Assim é feito o controle, com alta tecnologia. Então, com isso, o número de infectados está na casa de 200 por dia e de mortes já despencou. Outros países na região devem estar com coisas parecidas, porque tem muito dinheiro e população pequena. Então, levar o automobilismo, a Fórmula 1, para um lugar desses fica mais fácil. Primeiro, pela questão do que você acabou de contar, de comentar, eles têm dinheiro para bancar. Segundo, que o controle nesses lugares também é mais tranquilo, é mais eficaz. então, tem esses dois fatores combinados. Vamos mover adiante aqui para Stock Car. Acho que a gente começa pelo factual, né, Lito? Vamos falar da prova de ontem. Queria começar pela análise de vocês, o que foi a vitória do nada surpreendente, acho que do Zonta, e seguida da vitória do Rubinho. Como é que vocês analisaram? Primeiro, só para criar o pano de fundo, é uma nova Stock, uma Stock agora com duas marcas, até o ano passado, já houve épocas em que havia outras marcas, mas essas outras marcas entravam na base do marketing, na base do merchandising. a carenagem lembrava um pouco modelos da Peugeot, da Mitsubishi, teve outras marcas, dessa vez não, dessa vez temos duas marcas, o Cruze, a Valé Cruze e o Toyota Corolla, e que os carros são montados dentro dos monoblocos dessas duas marcas, desses dois carros, tá? Os motores são diferentes, mas são equalizados, o carro ficou mais curto, sete centímetros, do que era o ano passado, e tem uma coisa legal agora, diminuiu-se a área de asas, a área vélica, digamos, tá? E os carros ficaram mais ariscos, mais difíceis de controlar. Agora eu toco a bola para quem entende, bicampeão da categoria, Juliano Lossaco, o que você achou dessa nova Stock? Ficou mais difícil de guiar, né, Ju? É, eu achei muito legal, eu, esse carro não andei, né, a gente acabou de sair do forno agora, eu escutei os pilotos falarem que é isso, a frente dele ficou mais rápida, né, e a traseira mais nervosona, então, mas é porque tem menos downforce na traseira, né, eles não podem, a asa também tem o limite, o Gander também, você não pode mais, não dá para colocar muita pressão, mas eu tenho certeza que daqui a pouco as equipes vão achar um acerto com a altura, um amortecedor, uma coisa que corrige, que já deve ter melhorado muito, mas eu achei legal, mudou assim, legal ter a Toyota, uma marca diferente, o barulho dos carros estão diferentes, vocês perceberam, agora é um escapamento 8 em 1, ficou mais fino, ficou um barulho bem bonito, é, eu gostei muito, Vitor. Eu achei também muito legal, e eu acho uma coisa que eu comentava, já tinha falado com vários amigos, no carro antigo, eu achava que ou precisava tirar a asa, diminuir a pressão aerodinâmica, ou aumentar a potência, porque você via que pilotos, com todo o respeito, mas que não tem toda aquela habilidade, chegar no tempo de gente muito mais habilidosa, quer dizer, o inglês tem uma expressão por isso, o carro estava underpowered, estava subpotente para toda a aderência que ele tinha, então, oferecia um certo conforto, mas o que a gente viu ontem foi exatamente o contrário, quer dizer, a potência não é, é mais ou menos a mesma que tinha antes, mas a aerodinâmica é menor, e o carro, aquelas freadas lá na curva 1 de Goiânia, depois de uma reta longa, Juliano, os carros vinham ali meio... Os pilotos também reclamaram muito na aproximação, a freada, tipo, até o ano passado, você conseguia frear mais dentro e o carro mais equilibrado, esse ano a freada já não está tão dentro que você não consegue, ele vem meio desequilibradão. Pois é. O carro ficou um pouco mais difícil de guiar agora. Eu acho que melhorou a qualidade da corrida, aí você vê surgir, os grandes nomes surgiram, sabe? É claro, teve gente que teve problema, teve gente que saiu rodando, não por erro seu, mas teve gente lá que saiu porque errou mesmo. agora o carro está bem... Eu acho que vai ganhar mais importância o trabalho da equipe, sem dúvida, e o trabalho dos pilotos também. Isso não há a menor dúvida, eu acho. O que você disse? Eu acho que... Se eu não estou enganado, eu acho que o... O Tiago, o Camilo, deu uma entrevista, uma coisa, ele fala que lembra o carro aquele antes do de 2009, os tubos populares, aqueles carros até 2008, que eles eram mais curtos também, a frente era boa e a traseira daquele carro era difícil, era um carro traseiro e a aproximação também na freada também era um carro difícil. Foi o que a gente escuta do que os pilotos falaram, né? Mas é isso, é um carro, um carro que se depolou, os caras saem rodando, é um carro que ficou mais arisco, né? Vai ter que guiar melhor, agora é tal história, tem uns, tem gente reclamando da freada, tem uns que falam, tudo bem, não dá para frear no 100, vou frear no 150, agora tinha outros que falavam, vou frear no 100, o carro vai balançar, mas eu vou segurar, e foi o que aconteceu, alguns não conseguiram segurar, mas alguns conseguiram e foi muito boa, foram muito boas as corridas, claro, teve problema, problema de carro novo, não tem a menor dúvida, mas vai ficar legal, Ah, vai, vai mesmo, você viu a pole do Zonta, a diferença que ele colocou em cima do resto do pessoal? Eu vi, eu vi, e o Zonta, cara, o Zonta estava eventualmente andando em décimo, décimo primeiro, Lito, desde o ano passado, na hora que o Zonta assinou com meinha, eu falei para algumas pessoas, eu tinha certeza que ia acontecer isso, tinha certeza absoluta, porque ele é um baita piloto, sempre foi, entendeu? A hora que ele pegar um torpedão, aí vocês vão ver só, porque é difícil, é bom, é igual a Fórmula 1, você sabe, você está em um carro bom, tem que aproveitar o momento, o carro que você tem e fazer o seu melhor, porque se você tem um carro que não vai, você pode, se mata lá, você faz tudo que você possa imaginar e não adianta, não consegue, tem o Alonso na McLaren, e o cara lembra, não vai, não vai, não tem jeito, né? Mas é, eu achei muito bom, eu achei muito bom, porque, olha, apareceu esse garoto, Bruno Batista, que fez um corridaço, na segunda, na primeira ele teve problema, o Kodaí, que andou despencando, porque ele andou ontem, sabe? Então, ele andou, o que ele sempre andou, o problema é que o carro que ele usou no ano passado, esse é o problema, não é que o cara andou bem, aí andou mal, agora voltou a andar bem, você está em um carro bom, você vai conseguir andar bem, não tem jeito, né? É, e o teu trabalho, como piloto, ganhou um percentual maior na composição do resultado, é isso que eu acho. Se o carro está mais difícil de guiar, e você vê, ontem os pilotos que andaram, que se destacaram, são aqueles que a gente sempre soube que eram bons, que eventualmente estavam largando em vigésimo, trigésimo, tem coisa errada, não é um piloto, um piloto não desaprende, deu saudade não, Juliano? Ah, deu, é, lógico que dá, a gente assiste, né, e dá vontade, mas eu te parei, então é legal quando você está numa equipe boa, com um carro bom, você sabe que você vai ser competitivo, porque também você está lá e você se dedica, faz tudo, entendeu? E você não tem um carro competitivo, é frustrante, sabe? que você, sabe, a gente se dá o sangue lá, né, e não tem o que fazer, se você não tem um carro competitivo, você não consegue mostrar o seu potencial, né, você fica limitado, mas é tudo, é um conjunto lá, né, Lito, é tudo, você vê que tudo precisa funcionar, é estratégia, na hora certa de parar, na hora que você para, tem que dar certo, trocar o pneu, o abastecimento, tem toda uma programação, de treino, as equipes grandes, é, tem uma, é diferente, sabe, o negócio, tudo funciona, aí vai vir a corrida, não tem jeito, É, tudo ou quase tudo, né, porque você viu, o Zonta teve um problema de freio, que ele saiu, na segunda corrida, desembestado, né? Ah, Lito, mas é o que você falou do carro novo, Lito, porque desde o primeiro treino, o Toyota estava, estava tendo um problema na ventilação de freio, isso, eu lembro, os treinos em Curitiba, já falaram que está tendo esse problema, então, não é, você vê quanto tempo faz que a gente não escuta falar de problema de freio, o carro dos estocados, sabe? É, porque eu acho que é o carro novo, as entradas, os dutos, alguma coisa ali, está restringindo, que não é, não é para acontecer isso, tá? Agora, Goiânia, e Goiânia sempre foi um teste de freio severo, né? Sim, em Curitiba já deu o problema, né? Em Curitiba já estava dando, aí foram para Goiânia, calor, e lá em Goiânia é crítico mesmo, lá, é difícil não ter problema do freio, né? A maioria dos carros sofrem muito. É, mas eu achei bom, achei muito legal, e essas mudanças são sempre muito saudáveis, né? porque estava num ponto que, sabe, com todo respeito, mas tem piloto ali que você sabe que não é para ficar um décimo do tempo do Rubinho, não é para ficar um décimo do tempo do Thiago, e ficava, sabe? Então estava muito, estava tudo muito conhecido, sabe? Sim, desde 2009, desde 2009, né, Rita, era o mesmo carro, tudo bem, muda o extrator, muda isso, muda um defletor, uma coisinha, assim, mas o carro, o chassi, era tudo igual, né? E eles foram restringindo, tipo, o amortecedor, a mola, tudo, ficou igual para todo mundo, justamente, para as equipes menores terem mais chance de, por isso que ficava, o carro praticamente é tudo igual, né, Rita, a mola, o amortecedor, tudo, você só vai mexer no alinhamento, lógico, nos detalhes, mas ficou isso aí, ficou limitado, né? Agora muda, mudando agora, então dá, sempre vai dar diferença, né? Sim. Olito, acho legal a gente aproveitar, vocês tocaram nesse ponto, e entrar, o Paulo Cremasco, trouxe, até no comecinho da live aqui, antes de começar a live, um comentário feito, não por um, mas por alguns jornalistas, que é um comentário corrente aí, eu queria ouvir a opinião de vocês, de que os motores são os mesmos da Chevrolet e da Toyota, que são equalizados pelo Jafone, é um V8 igual em todos os carros, isso é verdade, Lito, isso está de fato acontecendo? é um engano aí, eu respeito muito o Boris, o Boris Ferdinand é um ótimo jornalista, mas não é, não é esse caso, o motor dos Cruze é um, o motor dos Corolla é outro, são equalizados sim, são equalizados, mas não são, inclusive os motores do Chevrolet Cruze, é o motor anterior, é bloco de alumínio, o do Toyota é bloco de ferro, pode ter a mesma potência, mas pensa o seguinte, se você tem um motor mais leve do que o outro, você já está causando aí, uma alteração, até na distribuição de pesos do carro, então não é, porque eu até acredito que o Boris tenha baseado, tenha tido a informação, que foi como o primeiro circulou, eu ouvi, o Juliano também, a gente estava conversando, ele também ouviu isso, que seria como era antes, que era o mesmo bloco para todo mundo, seja a Toyota, seja a Cruze, seja a Peugeot, seja a Renault, seja o que for, mas não é, a Toyota entrou com o seu, não sei se é seu próprio motor, mas o motor que não é, o motor que está nos cruzes, então há uma diferença sim, há uma diferença, e nesse caso aí, é só uma questão de atualizar, quanto a dizer que é uma farsa, eu acho que o termo é indelicado e descabido. Olito, o Neto está sempre com a gente aqui, eu acho que o Neto não entendeu, a crítica aqui do Lito, não é uma crítica, é opinião, que o Lito está colocando é o seguinte, é que os carros como estavam, até o ano passado, eles não deixavam, evidente a diferença de um piloto para o outro, não é Lito? eles mascaravam a grande diferença entre um piloto para o outro, então tudo embolado não é melhor para a competitividade, até certo ponto, né Lito? Agora, a partir do momento em que você deixa de, você mascara a diferença entre o bom piloto, o grande piloto, e o piloto de nível mediano, com todo respeito ao piloto de nível mediano, daí você prejudica a competitividade, é o contrário, quer dizer, é ruim para a competitividade, certo Neto? É exatamente isso, você vê por exemplo, claro, se o cara está em uma equipe ruim, não tem jeito, mas se você pega, duas equipes boas, uma você bota o Juliano, no outro você bota o... Eu! Foi eu, qualquer braço, e eu fico a um décimo do tempo do Juliano, tem coisa errada, é isso. É o carro capaz de dirigir, está tão fácil, que a qualidade superior do Juliano, não vai poder se manifestar, ele vai chegar facílimo no carro, e o carro é tão fácil de guiar, tem tão pouca potência para aderência que tem, que eu também vou chegar perto disso, Agora, se nos pusermos, por exemplo, se nos puserem num kart, ele vai embora, não é que eu vou ficar um segundo, eu vou ficar dez minutos dele numa volta. Agora, se puseram uma cadeira de rodas, eu digo, Juliano, se tu muito, eu vou junto. É isso que eu condeno. Eu acho que automobilismo é isso, sabe? É prevalecer, a qualidade da engenharia e a qualidade da pilotagem. Agora, tem certas coisas aí que não me descem. Uma dessas, eu não consigo deixar de criticar, é que, infelizmente, a Stockard agora colocou em nome de uma competitividade, como ele está citando aí, que é artificial, que eu acho nociva, que é o chamado troféu bigorna, que é uma punição à competência. Os cinco primeiros vão receber lastros. Quer dizer, vai chegar uma hora que o cara vai estar guiando com um copiloto ao lado. Um lastro de 50, 70, não sei quantos quilos é isso. Isso é uma coisa que eu acho péssimo, horrível, horrível, sabe? E vai ter agora na Stockard. Isso em nome de um melhoramento da competitividade. volta para aquele caso do piloto de menos recursos andar junto com o piloto de mais recursos, porque o de mais recursos sofreu uma penalização por ser melhor. É a punição à competência. Eu não aceito isso. Eu acho um horror, eu acho que isso foi uma bola fora da Stockard. Agora, sei lá, está certo que eu não estou lá dentro, não estou lidando com os números, com todas as sensações, mas eu acho que esse tipo de atitude nada justifica. Troféu bigorna, não, nunca, de jeito nenhum. Eu acho que foi um erro e acho que é um erro sério que a Stockard está cometendo. Minha opinião. Juliano, o que você acha do troféu bigorna? Eu acho uma sacanagem se falar o português bem claro. Imagina, você isso é tudo bem, uma categoria que não seja profissional, que tem muita diferença. Tudo bem, agora lá é tudo muito pertinho. Putz, então, vai ficar difícil. É ruim isso, Litor. É ruim, estraga tudo. É, eu acho que vai dar uma... Isso aí não vai ser bom, não. É, estraga tudo. Olha, tem coisas que eu acho que são tomadas, que eu não gosto, mas tudo bem. Aí é uma questão de opinião. Por exemplo, a largada, estava vendo até um comentário hoje do Sérgio Quintanilha, um excelente jornalista que conhece muito de automobilismo, ele publicou na rede social que acha um absurdo. Ele não usou esse termo, porque o Sérgio Quintanilha é uma pessoa mais... Mas calma, mas que ele não gosta, que ele lamenta ver a largada em movimento, porque um dos momentos de mais emoção, de mais tensão numa corrida é exatamente a largada parada. Quando você vê em nome da segurança essa largada em movimento, que na verdade não é em nome de segurança, é para evitar problema na embreagem, porque a embreagem é cara. Não, não é não, Litor. Não, não é, não é. A gente largava parado. Ah, que melhor. É. Eu era 2003, 2004, sempre foi parado. O que aconteceu uma vez? Uma vez, o carro, acho que do Pedro Gomes, não largou, Litor. Meu, acho que o Denis foi embaladão e deu uma porrada nele parado. Um baita acidente. Sim. Então, quem gasopou, o carro dele morreu, não sei o que aconteceu. Aí eles falaram... É melhor a gente fazer andando para não ter... E na Fórmula 1? E na Fórmula 1 não morreu gente por causa disso? E se continuou? Sei lá, eu lembro na época... Não. O motivo real, Juliano, é para economizar embreagem. É isso. É. Porque uma largada sai caro, queima mais a embreagem. Agora, se tem esse problema de segurança, por que não faz como a Fórmula é? Você fez um grid 200 metros antes, na hora da largada todo mundo liga seus motores e vai para o grid real. Entendi. É, teria que mudar... Tem solução melhor do que quer. Teria que dar uma testada, né, Litor? Para ver. Claro, mas não se testa. Aqui, esse é o país das medidas precipitadas, tudo na base da emoção. Sabe? quando teve o acidente que custou a vida do Gustavo Sonderman na Cua do Café, no dia seguinte criaram uma chicane ali na Cua do Café. Sim. Aquela chicane jogou um piloto, não me lembro quem, de cara no muro do café. Sabe? Sim. Pelo amor de Deus. Sabe? Vamos refletir um pouco. Sabe? Então se faz essa... tudo bem. A largada parada ainda vai. Vai se discutir, ainda vai. Tem pontos aí a favor. Eu acho que isso da segurança não cola, mas de qualquer manquinha não é que não cole. Existe o problema? Existe. Existem soluções que não sejam essas? Existem também. Agora, tem gasto de embreagem... Ô, Litor, Litor, tudo bem. Tem também, agora eu estou pensando aqui, o estoque tem um... A gente corria, nessa época que aconteceu, isso era carburador. Então engasou, sei lá, não é mais carburador, agora é injeção. Mas tem agora injeção, beleza, e tem o modo segurança. Foi o que aconteceu com o Codaírio, o Ricardo deu uma porrada no Codaírio, porque o carro do Codaírio desligou, pagou. Sim. Então você pensa, então em Goiânia, 40 graus, o primeiro para lá, aí até o 30º parar, entrou em modo de emergência, aí o carro pumba, não larga. Tudo bem, mas não larga, mas fica no pré-grid. É. Eu sou uma boa total de largada parada, Litor. Eu não tenho... Eu sou... Eu acho que a largada parada é muito mais legal. Você tem vantagem, sim. Eu já larguei, tipo, em segundo, vamos dizer, passei o primeiro na largada, porque eu larguei melhor. Já larguei em terceiro, tipo, quase para... Sabe? De quarto para segundo, que em coisas normais você não consegue ir nessa largada, né? Eu sou a favor também, Litor, mas eles pensaram na segurança. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que pensaram, como eu disse antes, passaram assim por cima do pensamento, tá? De uma forma muito... Ah, não, então resolve assim. Calma. Calma. Vamos ver. Não tem outra solução que essa? Não. As coisas são precipitadas. É a mesma coisa que aquela chicane do café, que, graças a Deus, caiu em desuso, né? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não precisa ser... E você priva o público num dos melhores momentos, que é a largada parada. Até aí tudo bem, mas aí é uma questão de opinião. Agora... Ah, mas eu concordo com você. Agora, o troféu bigorna não dá. Esse não tem o que justificar. Esse não dá. Não dá. Está aqui. Mas, de qualquer maneira, a Stock recomeçou o erro começou bem, bem, bem legal. O pessoal está perguntando aqui se a Bia Figueiredo faz muita falta. Ela, só para explicar, ela estaria fora de qualquer jeito pela gravidez, pelo nascimento do filho, e teve o problema depois da família que esteve envolvida em escândalo de corrupção, ela perdeu os patrocínios. De qualquer jeito, ela está fora daqui para a temporada. Qual a opinião de vocês sobre a ausência dela? Eu acho que a Bia faz falta, sim, como exemplo profissional do automobilismo. É uma pessoa que batalhou muito desde o kart, enfrentou muito, muito preconceito. É um ambiente machista, não tenho a menor dúvida. Acabou se impondo. Não tinha na Stock Car um desempenho tão forte, não. Ela não andava lá na frente. Vinha, estava começando a melhorar agora, no final do ano passado. Mas é uma pessoa que, infelizmente, foi envolvida nisso e temo que isso tenha acabado com a carreira dela. Me dói muito ver o estrago que isso fez na vida dela, na vida profissional dela. Ela batalhou 30 anos nisso. Construiu uma imagem super hiperpositiva. E agora a família do marido envolvida aí no desvio de verba pública. O marido envolvido também. E sobrou para ela. Não tenho o menor detalhe. Vou ficar muito, muito surpreso se for comprovado que ela tem culpa nessa história. Não sei. Pelo que eu conheço da Bia, ela foi vítima. Ela foi envolvida. Quer dizer, é minha, esse é um palpite que eu estou dando. Eu não tenho a menor base para isso. Mas eu acho que a presença dela era muito positiva para a Stock Car sim. E acho que ela faz falta. A pergunta foi do Reginaldo Cândido Melo. o que você acha, Gil? Ah, eu acho que faz falta, assim, ela dava muita mídia para a categoria ter uma mulher correndo. Como eu acho que deveria ter mais meninas correndo na Stock, nas categorias. Eu acho legal. Faz falta. E é uma coisa diferente, né? Tipo, então, acho que sempre foi muito positivo. Agora, o que você falou, na pista ela sofria, ela estava sofrendo lá. Ela não estava conseguindo. Acho que é um carro difícil, não sei. Ela teve dificuldade no Stock. Acho que no Fórmula ela andou muito bem. Mas, em termos de retorno, ela é disparada. Acho que era a melhor lá. Ela sempre ganhava o fanpush. Acho que isso vai fazer muita falta, né? Quando tinha o fanpush era para cinco pilotos, você podia falar que era para três, porque ela e o Rubinho sempre, sempre estavam lá. Dois ícones da categoria, dois representantes que acrescentaram muito para a categoria. Lamento pela dúvida. É isso aí. E a Mari Furlan está aqui com a gente. Deve estar seguindo aí a trajetória como pilota. Não sei se tem o feminino, mas vou criar aqui. Não tem, né? É piloto sempre do masculino. Tá bom. Obrigado, Lito. A piloto. A piloto. Perfeito. Então, ela disse que ia chegar na Stock. A opinião, acho que sobre mulheres na categoria já foi dada. E eu acompanho o Lito e o Gil aqui. Mas e a dica para ingressar nessa categoria da Stock, Gil? Você tem alguma? Eu acho que tem que começar no kart. E depois do kart, você ir para fazer o curso de pilotagem com o Beto Manzini e as outras escolas também de pilotagem. Faz um curso de pilotagem, vê, e depois tira a carteira de piloto. Aí você escolhe uma categoria tipo a Sprint Race do Thiago Martes. E depois para aprender, porque é uma categoria super legal. E tem um carro de 300 e poucos cavalos. e depois vamos para o Stock Light. Depois vamos para o Stock Car V8. É isso. Não tem... Se possível, se possível, contrate um coach. Um Juliano, um Nono Figueiredo, um cara com conhecimento, que tenha boa didática. é importante, Mário, é importante. Vai te poupar, vai te ensinar os caminhos das pedras. É muito importante. Mas o caminho é esse mesmo que o Juliano falou. E, aliás, esse Sprint Race do Thiago Martes é um destaque. Vai começar nesse próximo fim de semana. Não nesse, no outro, lá em Cascavel. Nesse agora. Nesse agora. Nesse agora. É muito legal. Os carros são todos iguais, mas toda a manutenção é feita pela equipe lá do Thiago, lá em Curitiba. Carro novo agora. É bem interessante. A corrida é curta, né, Juliano? É meia hora, né? É. Eu corri lá em 2017. O Thiago me convidou para fazer aquela curva de convidado. Eu fiz no Velocita aqui em Mogi. É um carro que você guia no meio. É tipo um formulinho. É muito legal, muito prazeroso o carro de guiar. Eu gostei muito. E eu acho que é um... É o que... Pra ela que está saindo do kart, eu acho que é a categoria que, quando eu andei, 70% do grid era kartista. Do menino de 17, 18 anos, acabou de sair do kart e estava lá. Eu acho que é isso. É legal. Já está saindo uma garotada de lá que está fazendo boas corridas na Stock Light, né? O Gabriel Lusquini esteve lá, fez o segundo lugar ontem, foi terceiro na pista, mas depois o Iório que tinha passado por ele foi punido e acabou no segundo lugar. Poderia ter sido o primeiro, mas levou um toque do Felipe Batista, aí desequilibrou. Então, são... É uma escadinha, né, Mari? Então, esse caminho que o Juliano falou é o certo. Mas, olha, um coach é necessário. Vai te ensinar muito até o lado mental, né, Juliano? Ah, sim, porque você vai pegar uma pessoa para te ajudar em tudo, né? Porque, pensa, assim, um coach que a gente falou no Nuno Figueiredo, pilotos, assim, tipo, que já correram em tudo que você possa imaginar, tem experiência de tudo, então sabe tudo. E a pessoa que está chegando não sabe, não tem a malícia, não sabe as coisas, como funcionam, tudo mesmo para você conversar com a equipe, para você aprender a ajudar na telemetria do carro, para você ver o computador, tudo, 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 né, Litor? Acho que é válido, sim, uma pessoa estar junto ali para auxiliar, né? É, até, vou te ensinar até... O Nuno, por exemplo, agora, ele é o coach do Bruno Batista, esse garoto que está indo tão bem agora na história. Bom, sem o Nuno, o Bruno ia demorar para aprender, principalmente, em uma categoria específica como é Stock Car, né? E você vai entrar... Tipo assim, é, tipo assim, né, Litor? Rapidinho, vamos rapidinho. Tipo, no meu caso, do Ricardo Maurício, tem muitos pilotos lá que correram de fórmula e correram na Europa, de tudo, aí viemos para o Stock Car. E que é um... Já vivemos muito o automobilismo quando a gente veio. No caso dela, é o do... É um caso que você está começando para chegar. Então, é difícil. É isso que você falou, que nem do Bruno, é muito novo, está tudo, né? Está aprendendo muito ainda, né? É. E é o caminho certo. Vai cortar caminho. Outra coisa, o lado mental. Errou. Esquece que errou. Tem uma curva nova pela frente. E se o coach não te der esse toque, se eu apuro, errei aqui, vai perder confiança na prova, vai passar uma volta inteira errando porque errou ali antes. Tudo isso faz parte e tudo isso um coach vai te dar. Fale, Mar. Então, o caminho é esse. O Claudemar Martins, de estar, está lembrando aqui, a Mariel Furlan, está no Instagram. Então, eu vou convidar o pessoal para seguir no Instagram. já garantindo o fan-push do futuro. Eu não sei se esse nome coach, vocês no futuro não vão precisar mudar, porque avacalharam tanto no mundo dos negócios o nome coach. É, não tomou o bilhinho. Não tomou o bilhinho. Continua bem, né? É, na verdade, é um técnico, é um instrutor. Não, não, estou brincando aqui porque a gente, o original, o coach raiz é esse, né? E uma dúvida aqui, Juliano, o, a mulher, a gente já tocou alguns anos atrás, alguns, acho que meses ou anos atrás nesse assunto. Eu tenho uma dúvida sobre a mulher. A mulher, fisicamente, ela é mais frágil. Eu sei que hoje em dia a gente fala isso, o pessoal aí vai ficar chiando, mas aqui eu estou falando cientificamente. É só você pegar os recordes do atletal. É mais alto o recorde do atletismo. Então, fisicamente, é só você pegar todos os recordes em todas as, a velocidade que ela alcança no saque, no tênis, no saque, na cortada, no vôlei. A mulher tem, fisicamente, ela é mais fraca que o homem, né? Quando ela entra no carro de, 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 o estoque caro, qualquer, qualquer carro, eu imagino que o desgaste que ela vai ter dentro do carro, também, ela vai ser, ela vai suportar menos, não vai? Do que o homem dentro da prova? Isso pode fazer diferença? Eu não saberia te responder. Eu acho que num carro de turismo que não tem tanta força G, tipo, o estoque caro tem direção hidráulica, ele é um carro quente. Você tem que ter um bom preparo físico, assim, você não precisa ser forte para coer o estoque caro. Não tem que ser forte, tem que ter um preparo bom para aguentar ali dentro, né? Então, é muito quente e tal. acho que num fórmula que tem força G... Faria mais diferença. É, eu acho que sim. Eu acho isso, né? Na estoque, talvez... É, o homem, você falou, eu acho que é o que eu leio, né? O homem, sei lá, tem três, quatro vezes mais produto de testosterona do que a mulher, isso é natural. Então, ele é mais forte mesmo, mas para um turismo assim, eu acho que não. Não sei, eu não sei, não sei de responder isso. Tá, tá bom. Ainda não houve quem, uma mulher que desminta isso, né? Se você for ver, infelizmente. Aí, tem uma geração que está fazendo o CART, CART internacional, desde o Júnior, tá? Guiam bem, guiam bem, mas não... É décimo, décimo segundo, ainda não embolaram com os meninos lá na frente. Agora, eventualmente, isso é equipamento, né? Na época que eu, rapidinho, na época que eu andava de CART, 89, assim, tinha uma menina chamada Vanessa, eu não lembro o apelido dela. Ela corria contra o Tony, contra o Elinho e ganhava corrida. Então, ela, eu lembro que ela era rápida, sabe? No CART, a menina mandava muito e sumiu. Não sei o que aconteceu com ela, se não teve patrocinador, você lembra disso, Lito, a Vanessa? Eu me lembro por alto, me lembro por alto. Eu andava com a Elinho e com o Tony lá. É, que eram as feras da época. E dava pau a pau ali. Pois é, mas eu me lembro, mas não me lembro muito bem, não. Ah, que pena que sumiu, né? Mas, olha, é a tal história. Ô, o Felipe está falando da... Da Tânica. Sinto muito, eu não guia nada. sinto muito. Não guia nada. Desculpa o ênfase, mas não. A Tânica Pérez que não guia nada. Tem várias mulheres que guiam melhor do que a Tânica Pérez. Várias. Mas... Eu vi, eu vi em 2016, 2017... Olha aqui, Vanessa Coelho Chaves, lembrando aqui, ou Alessandro Pérez, que é ela. Acho que é, só pode ser. Olito, tem uma americana que correu com aquele carro de três rodas lá na 24 horas de Daytona. Quem que era? Acelerava a mulher. Para me lembrar. A corrida dela, ela estava rápido para caramba. Simona, não. Não, não é a Simona, não. Simona é outra que anda, hein? Anda, A Simona anda, anda e anda fora. forte. A Catherine Legg. Eu acho que é ela. Eu acho que é ela. Anda, anda, anda. A Bia estava correndo na equipe com ela no ano passado e a Bia andava ali com ela. A Legg era um pouco mais rápida que a Bia. Então, você vê, eles guiavam um Honda na Emissa, um Honda GT que não é bem um... Não chega a ser um protótipo, mas é um carro bem adaptado, né? para a corrida. Sabe? Como o Ferrari 488, essas coisas. É, o Honda, o NSX, aquele Acura, aqueles caras, é isso aí. E a Catherine andava muito. Há duas semanas atrás, ela bateu feio, quebrou uma perna, aí não pôde correr. não sou... O Andrézinho Negrão pôde no lugar dela, não foi isso? Exatamente, exatamente. Correu com a... Essa menina que está na Fórmula 2. Meu Deus, a memória... Era só um carro de mulher, né? É, exatamente. É um LMP2, né? É, aí a... Como é o nome, meu Deus? Essa menina que está na Fórmula 2. Juliana, ajuda aí. Essa sul-americana aqui, como é o nome dela? Ih, mano, eu estou com o disco cheio mesmo. Mas a... As três... Uma era a Sofia Flesch... É a Tatiana Calderon? Tatiana Calderon. Era a Tatiana Calderon, a Catherine Leib e a Sofia Flesch. Aquela alemã que capotou aqui. Capotou não, que voou lá em Macau, fraturou a coluna, já está de volta. Mas nesse mesmo dia tinha corrida de Fórmula 3 na Hungria, a Flesch não podia ir, a Catherine quebrou a perna e ficou a Tatiana sem ninguém. Aí surgiu o Andrezinho Negrão e conseguiram levar. O André botou o carro em terceiro e entregou para a Tatiana e ela devolveu em quinto. Terminou aí. Ela também não vai. Ela não vai. Entendi. Corre desde que se entende por gente, mas não vai. Não vai, não tem jeito. Então, não sei o que acontece. Mas, sei lá, uma hora vai aparecer, tem essa menina no Japão, Juju. Ela é filha de um dos pilotos que foram para a Fórmula. Eu vou procurar o nome dela aqui. Essa menina, diga, Juliano, diga que eu vou procurar o nome da Juju. Agora, você viu o negócio que a FIA fez, junto com a Ferrari, umas meninas que vão, 20 meninas do mundo, Lito, que vão ficar artistas e tem uma uma delas que o Gastão Fragos toma conta. Júlia Ayuri. É, ele falou para mim, ela é a piloto, né, a pilota mais dedicada que ele já teve, mais determinada. E acelera muito. de dia bem. É, então ela vai a Antonella Bassani também, catarinense. São as duas, né? São as duas, elas vão participar. Agora, tem uma japonesinha, ela é filha do Hideki Noda, que correu de Fórmula 1, chama-se Juju Noda. Essa menina fez uns treinos de Fórmula 3 do ano passado no Japão, quebrou todos os recordes das pistas japonesas. Todas. aí foi correr na Fórmula 4 da Escandinávia, que não é a melhor Fórmula 4 do mundo, mas a primeira corrida ela matou a tapa, pole ponta a ponta. Na segunda, o Hideki, que é o chefe dela, o chefe de equipe, o pai, chefe de equipe, colocou um pneu de treino, não colocou um pneu desses carimbados lá, que tinha usado pela organização. Ela largou em oitavo, chegou em terceiro, foi desclassificado. Mas a menina, o que falam dela é que chegou a redenção feminina. E ela vai mostrar, tomara, vai ser legal, vai ser legal. Mas tem uma menina, essa menina, Julia Iubi, anda bem. Ela participou, o Gastão levou, levou para fazer um teste, sabe aquela Richard Millie, aquela fábrica de... relógio. É muito ligada ao Nicolá Todd, filho do Jean Todd, que é o principal empresário do automobilismo no momento. E resolveram fazer um projeto feminino e em 2018 eles criaram, fizeram um shootout, uma seletiva com dez meninas do mundo inteiro. E o Gastão, como trabalha com o Nicolá Todd, o Todd falou, tem alguma menina no Brasil? Ele falou, tem, peraí. Aí levou a Julia, ela foi uma das duas que passaram e ela participou do Europeu e do Mundial no ano passado na OK Junior. Ela começou vigésimo, trigésimo, por ali, porque ali a barra já é pesada, ali é mundial. Então ela começou a vir bem, no final do ano ela estava andando décimo segundo, do décimo, estava indo bem. Mas aí a Richard Mil tirou o patrocínio do kart para botar na equipe da Catherine Legge, da Calderon e da Flash. Entendi. Então ela ficou sem patrocínio. Mas ela vai disputar no próximo fim de semana em Zoeira, na Espanha, a primeira etapa do Campeonato Europeu. Eles arrumaram aí um jeito, o Gastão falou que ela vai disputar lá. Vale a pena acompanhar essa menina. E a Antonella Bassani é outra que senta ali no kart é um demôniozinho. Essa menina é rápida e também, olha, Juliano, o que essas duas são dedicadas, sabe? É uma qualidade feminina, muito mais perseverante do que, em geral, do que os homens. Mas é legal, bom ver. Tomara, porque a gente já perdeu talentos. Você lembra da Cristina Rosito? Sim. Que barbaridade que andava. Lógico que eu lembro. Nossa. A Suzane Carvalho também, lembra? Que andava de Fórmula 3 também. É. Foi campeã da Fórmula 3B. Agora, a Cristina enchia os olhos. Cristina guiava muito. Não, não deu. A carreira não foi pra frente. Foi campeã gaúcha de Fórmula 4. Guiava muito. Corria até de moto. Aquela gente tinha moto, ela acelerava. Eu lembro em 2000, 2001, fizeram uma categoria de Ford e Fiesta só de menina. E a Rosita andava. E eu lembro que ela ganhava, ela dava a porta. Ela andou na época de Fiat aqui, andou na frente de muito campeão consagrado. Não vou falar o nome aqui. Eu lembro. Lembro daquela, não é? Você sabe exatamente do que eu estou falando. A curva do laranja. Sim. Mas é isso aí. Fala, Cássio, o que mais nós temos aí pela frente? O pessoal está fazendo algumas perguntas aqui. Para o Gil, deixa eu resgatar aqui. O Filipe pergunta sempre da pista preferida. Qual que é a sua preferida? eu acho que não tem uma pista assim. Tem tanta pista legal. Tem Curitiba, eu gosto muito. O Rio de Janeiro era muito legal. A pista interessante. E Silvio? Ah, tudo bem. Eu estava falando aqui que é o Brasil. Qual foi? Não, vale qualquer uma. Putz, acho que é Spa, acho que é a pista mais legal assim. É uma pista muito legal. Curva de alta, calor ruge lá. Eu corri de Fórmula Renault na chuva lá. Então, foi bem legal. Ah, mas tem muita pista. Ela é uma. Donington também. Donington, eu treinei muito de Fórmula Box na Inglaterra. Também gostava muito de treinar lá. Juliano, a tua carreira no exterior, ela é pouco conhecida aqui do pessoal. Quer dizer, eu sei, sou muito amigo do teu pai, praticamente tive nascer, né? Mas, fala aí como é que foi. Eu me lembro que teu primeiro Qualify, Fórmula Renault Europeia, ou era inglesa, não sei, você fez a porta. A primeira corrida que eu fiz lá na Fórmula Renault Europeia, eu ganhei. Foi em Le Mans. A primeira corrida era o campeonato europeu de Fórmula Renault. Mas eu, a carreira internacional, eu comecei, bom, eu fiz kart, depois eu fiz o La Ford Paulista, depois Fórmula Uno, que era os Fiat, né? Depois, não tive dinheiro para correr fora, a gente corrigiu na Chevrolet no Brasil, depois eu fui para a Fórmula Volkswagen na Inglaterra, depois eu fui para a Fórmula Ford norte-americana, que corria as preliminares da Fórmula Indy, que era, não era mais a Indy, Como é que chamava lá? É, Indy Racing League, IRL. IRL, é. Depois, eu fui para a Europa, corri o Europeu de Renault, daí eu voltei para o Brasil, porque eu lembro que a alta subiu muito o dólar, dei umas paradas em 99, eu fiz duas corridas de Renault e voltei, daí eu fiz uma outra de Fórmula 3 sul-americana, lá em segundo, na estreia minha de Fórmula 3 sul-americana, foi legal, aí depois fui para a Stockard, aí conseguimos, fiz umas 4, 5 coisas de Stocklight, e aí eu fui para a Stock em 2003, foi isso. E foi campeão em 2004, 2005? É, e aí Stock estreia com Poli, foi isso, para Stock eu fiz estreia com Poli, em Curitiba. Você estava com quem? Que equipe? Com Meinha, eu entrei na equipe certa ali. É, você guiou com Meinha, você guiou com Andréia? Eu comecei com Meinha, dei 2 anos com Meinha, aí depois do Meinha eu fui para o Andréia, então 2005, 2006, foi isso, foram os anos dos meus campeonatos. 2005, 2006, você foi campeão? Não, 4 com Meinha. Igual 2005. 5 com Andréia, e foi o primeiro campeonato do Meinha e o primeiro campeonato do Andréia, nenhum dos dois tinham sido campeão com as equipes, então foi muito legal, né? É, e você parou em que ano? 2011. 2011. E de lá para cá, Juliano? Tem gente perguntando, pô, sumiu, o que está, o que está fazendo? Depois eu fiz, acho que o Fiat, eu fiquei até 2012 no Troféu Línea, aí 2013, não corri, 2014, corri de convidados tocar, aí 2015, fiz umas corridas 16 nos Estados Unidos, aí 17, fiz a do Thiago Marques, fiz sempre umas de Enduras de Porsche no meio, aí 2018, fiz o campeonato da Copa Truck, que também estreiei com Vitória, lá em Cascavel, foi muito legal. e o ano passado também fiz uma, fiz a última de caminhão e esse ano a gente está vendo para fazer de caminhão de novo. Mas ainda não está, não tem nada acertado. É, a equipe tinha um patrocinador, estava tudo certo e deu essa pandemia e deu uma atrapalhada, uma pena. E a tua história com a Nasca, Juliano? É uma história que é pouco sabida aqui. como é que é? Não, então, vamos começar lá de trás. Em 2002, eu estava andando na, eu fiz as quatro corridas, cinco corridas de Stock Light e algumas aqui do Paulista de Força Livre e tal, porque era bem legal. E o Carlos Gância quis me levar para os Estados Unidos, que ele queria me levar para o Nasca ou a IRL e tinha os carros, aquele Silver Crown, que eram os carros, sabe aqueles carros que tem 850 cavalos, pesa 500 quilos? Eu nunca andei num negócio tão rápido na minha vida, no oval. E era a ideia já para ir para lá. Mas aí também os patrocinadores não tinham interesse e os patrocinadores tinham interesse de fazer esse teu carro. Aí eu fiquei aqui no Brasil, não deu certo, mas tudo bem, não desisti. Em 2005 surgiu a possibilidade de fazer um treino lá. A gente fez uns treinos um treino, foi legal. Aí em 2006 que eu fiz as duas corridas, duas corridas no oval. Só que assim, eu estava aqui no campeonato Stock Car disputando e conhecia, conhecia muita data da Stock com esse campeonato que eu ia fazer. Então duas não coincidiam, devemos fazer essas duas. Mas a gente ia treinar, tudo, chegando na última hora a equipe não conseguiu fazer o treino, fomos direto assim. Então tinham dois treininhos de meia hora depois da tomada de tempo. Você entra no meio, eu entrei na quinta etapa. É difícil, Litor. É difícil você conseguir em dois treinos de meia hora pegar o oval. É outro mundo, não tem nada a ver. Então, mas eu lembro que eu flagguei décimo primeiro, décimo terceiro, eu cheguei em nono, oitavo, eu não me lembro. entre os dez foi bom, mas é difícil, eu tinha que ter começado desde o começo, eu tinha que ter saído daqui do Brasil, ter parado de correr de stock, ter ido para lá e me dedicado a ter feito todos os treinos pré-temporada, ter feito tudo, não dá. É mesmo que você pegar um cara lá da Nascar e socar no stock car dois treininhos e tomar tempo. É difícil, é outro carro, é tudo diferente. Mas foi isso, eu estava com o certo aqui e pelo incerto lá. E eu tinha contrato aqui e acabei ficando por aqui. Não, não foi mau negócio, não? Não, não foi, mas eu tinha que ter abandonado aqui, eu tinha que ter ido embora daqui e me dedicar 100% à Nascar para conseguir a carreira, acho que ter, a gente sabe que é muito difícil uma pessoa que não é americana ter sucesso lá, você sabe disso, é o Montoya, um baita piloto que tipo assim, lá só para as pessoas entenderem, o Montoya fazia polinoval, que é a volta lançada sozinho, chegava na corrida, os americanos acho que não gostavam dele, não sei o que era, que lá você tem que andar no vácuo, um empurra o outro, e se você não está na corrida, nossa, de primeiro você vai para trigésima e meia volta, né? Então é outro tipo de corrida lá, é outro mundo, não é isso aí, Lito? É isso aí. Não, e os caras te recusam, vá com mesmo, mesmo, se você não tiver lá a tua turminha, você não vai para frente, e um latino lá não vai dar muito jeito não, mas era legal, Juliano, você gostou de lá, da Alasca? Gostei muito, gostei muito, Lito, é uma pena que não estava no momento certo, né? Eu acho que tinha que ter dado certo quando eu fui em 2002 para o cargo lá, daí eu já teria ficado lá, já tinha 20 e poucos anos, já, agora que eu entrei na Stock, comecei, tinha os patrocínios, tinha salário, tinha tudo, tinha, né, uma equipe boa, como é que você vai largar a equipe do meio do Andrés Matei, sabe, que você tem, sabe, que você vai disputar o campeonato, é difícil, é um negócio que, eu não ia na equipe principal, não ia nada disso lá, né? Ah, e na hora que começasse a andar bem, o pau ia comer em cima de você, né? Sim, sim. Não tenho a menor dúvida, é, não tem muito o que pensar, não. E esse carro de 850 cv de quilo que você guiou, como é que era isso, Juliano? Não, olha, eu vou te falar, o cara falou, o dono da equipe, só que tem piloto que demorava para, não sei quanto, 10 voltas, sei lá, para conseguir acelerar 100% do carro na reta, porque, mas, você já pode pensar, eu estou 850 cv com 500 quilos, e aí, você sabe qual que é? Aquele carro que tem um pneu bem largo de um lado, e o mais estreito, e na curva, ele vem empinando, a rodinha da frente de dentro vem no ar levantando, ele virava, tomava um segundo no Fórmula Indy em Fênix, é rápido, ele tomou, sem asa, sem asa, ele não tinha asa, é muito rápido, não tem embreagem, o carro, não, ele tinha uma embreagem, desculpa, se ele está engatado, aí o carro te empurrava, o caminhonete te empurra, aí você solta, aí você dá o start, ele pega, aí você blá 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 blá, e vai, e não tem marcha, tem duas marchas? Não, não tinha marcha. Nenhuma? Não, uma motora de 9 mil giros, era muito forte, ele tomou, era com metanol o motor, mas andava, aí o que aconteceu, deixa eu contar um caso engraçado para você, foi muito engraçado, levar o piloto, o piloto da equipe para me ajudar, o coach, no primeiro dia, lógico, o cara andava muito, e eu não consegui virar o tempo dele, lógico, aí chegaram, eu tinha uma câmera, que colocava no meu carro, no dele, aí eu falei, eu posso levar essa câmera para o hotel, para eu assistir? Ele, o outro que eu dirigi, os caras, pode, lógico, eu levei, fiquei assistindo, tudo que ele fazia, aí assisti, assisti no dia seguinte, isso é o cara do Ganso, estava lá, e está de prova, no dia seguinte, eu virei mais rápido que o cara, meu, esse piloto que cobrava, voltou a fumar cigarro, ele ficou nervoso, ele falou, é, aqui é fácil, eu quero ver você no meio dos outros carros, eu falei, tá bom, quando que tem um treino com os outros carros, que eu volto, aí eu voltei, eu voltei, ele arrumou, e eu voltei para treinar, e foi legal, mas pena que a gente não conseguiu dinheiro, é, eu fiz só o primeiro treino, mas era já num outro carrinho, eles não têm espelho, Lito, imagina, só um carro sem espelho, porque é para dar mais emoção, então, é verdade, o carro, ele coloca assim, ele vem, ele só mostra o biquinho, assim, você escuta o barulho do motor, e você vê a frentinha, e você sabe que tem um carro ali, mas não tem espelho, mas essa categoria é perigosa, aqueles que o sacapultano, no alambrado, e muita gente se machuca lá, mas aí não consegui, mas eu andaria lá fácil, e esse daí não tinha embreagem, o outro tinha esse, você freiava, Lito, freiava, vinha a camionete, te empurrava, e aí você tirava o pé do freio, e ele estava engatado, já deria. Ah, era no trângulo? É, meio coisa de louco, né? Mas é legal. É legal para caramba. Bate de experiência. Ô, Cássio, como é que nós estamos aí? O Vitor Mauro Mendes pergunta daquele acidente na reta ali, dos boxes interlagos, você machucou a perna aquela vez, no estoque, mudou alguma coisa, deixa algum trauma, ele perguntou se mudou o estilo de pilotagem, se acidentes graves, influenciam e mudam, no teu caso mudou o estilo de pilotagem, depois daquilo? Não, não mudou porque eu não me lembro de nada, eu apaguei na porrada, não lembro de absolutamente nada, eu lembro, eu só lembro da, não foi culpa minha do acidente, foi o Burt, que furou o pneu, ele foi para o boxe, saindo do café, e bateu com o Ingo Rockman, e os dois saíram batendo na minha frente, a gente já tapou no quinta, já está uns duzentos e pouco, e a hora que eu fui passar por eles, eu freiei para não bater neles, e aí o Davi Mofato veio de cano cheio dentro da minha traseira, olha que dentro da minha traseira, eu lembro, eu olhei assim para o lado e vi o muro, eu falei, essa vai ser, entendeu, essa vai ser forte, e não lembro de mais nada, então, eu machuquei, machuquei o joelho, estourou todos os ligamentos, machuquei o tornozelo, mas foi no meio do campeonato 2005, eu fui campeão esse ano, então não mudou nada, assim, o meu estilo, nada, eu, acho que a sorte que eu tive nesse ano, é de não ter operado, eu fui nos três médicos, os dois primeiros que iriam operar meu joelho, eles mexiam no joelho, o joelho completamente solto, assim, e aí no terceiro médio que eu fui, ele falou, olha, como você não é jogador de futebol, a gente não vai operar o seu joelho, mas 60 dias que você, 30, 60 dias que você tem que tomar um baita cuidado, se alguém encostar no teu joelho, ele volta para estacar zero, e foi a sorte, daí eu continuei, consegui correr com a perna esticada, freno com o pé esquerdo, aí essa coisa, tive que mudar o estilo só nessa corrida, porque eu não conseguia dobrar a perna, mas depois ficou bom, e deu tudo certo no final. É, tem uns batidos que Deus me livre, que coisa horrível. Essa foi a pior sua? Ah, foi, certeza, certeza. Não, foi uma baita porrada, acho que já tive de Fórmula Box na Inglaterra, que eu machuquei, mas nada é demais, assim, o dedo, alguma outra coisinha leve, assim, mas de machucar mesmo, foi só essa. Tá certo, complicado isso, hein? E Juliano, você tem visto aí a meninada, que está correndo aí no exterior, tem acompanhado alguma coisa? Ah, acho que o Caio, o Caio Polé, que está na Palma Renault, acho que tem tudo para, o menino que anda direitinho, tem tudo para chegar lá, o caminho está feito para ele, agora só depende dele, né? É, ele é muito bom. você correu na equipe JD, quando você esteve na Itália? Sim, foi nessa aí. Foi nessa, JD, ontem, nesse fim de semana, eles correram lá em Imola, o Caio, você viu as corridas lá? Eu vi o resultado. A JD deu um banho. Você sabe o que significa a JD, você sabe o que significa a JD, o deitor? Não. São dois sócios, é o John e o Dedo. É verdade. Não sabia não, não sabia não. É JD, que é o nome dos dois. O rapaz tem que ter. E eu vi o menino de 18 anos ganha a corrida lá, né? É o espanhol, que estreou esse fim de semana, Davi... Agora, para me lembrar. Mas o moleque é bom, ele tem um histórico no kart fortíssimo, mas a JD não estava andando na frente. Sim. Ela não vinha tão bem. Quando chegou em Imola, amigo, não teve a Arte Grand Prix, não teve a R.A.S. A equipe do Caio... A equipe do Caio nunca tinha corrido lá. Nem o Caio. Aí ele não conseguiu acompanhar. Mas o Caio ainda é líder do campeonato. Deixa eu ver aqui o nome do espanhol, porque esse menino vai fazer história. Vai para a Fórmula 1, eu não tenho dúvida. Cadê o nome dele? Está aqui. Davi Vidales. Bom, hein? Bom, o cara não comete um erro durante a corrida inteira. O cara estreou já, está certo. O Imola, a JD conhece mais do que as outras. Tinha fácil o melhor carro. Tanto que eles fizeram o primeiro e o segundo grid e corrida. O Vidales largou melhor que o Alatalo. 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 O nome desse, um finlandês novo aí, bonzinho também. Mas foi bom. Foi uma boa corrida. E esse fim de semana começa a Fórmula 3 regional. com o Gianluca Petekoff. Começa a Fórmula 4 italiana que vai ter o Gabriel Bortoletto. Eles vão estar no programa de quinta-feira, no programa que a gente está fazendo aí, de olho na nova geração. Legal. Eles vão estar lá. E, chamando a atenção para o nosso público, na descrição do programa, que vai estar aqui no YouTube, eu vou botar os canais em que dá para ver essas corridas no streaming. Dá para ver ao vivo ou dá para ver depois, que fica lá no YouTube. O YouTube tem essa vantagem, né? As pessoas podem acessar depois. Mas eu acho que vai ser bem interessante. Bem interessante. Tem uma geração bastante forte aí. Você tem visto a meninada na Fórmula 3, na Fórmula 2, Juliano? É assim... Eu acompanho, Vitor, mas assim, não muito assim. A Fórmula 2, eu sempre leio, né? Acho que está difícil. Acho que eles não estão mais passando na TV, né? Não, mas estão passando no canal do YouTube da Fórmula 1. Ah, entendi. Porque eu sempre assistia. Na Esporte TV, eu sempre assisti. Mas eu leio bastante. Sempre leio. Tem o Drogovic que está andando bastante bem. Sim. O Pedro está enfrentando dificuldade de adaptação. Mas a equipe dele também não está indo bem. A equipe Charus. Porque não é só ele. companheiro de equipe dele também. O dele é Trássico, um piloto experientíssimo. Muito, muito bom. E também não tem conseguido ir lá para frente. E o Samaya, que está fazendo o primeiro ano na equipe média. De média para... Que é a Campus Racing. Sim. E na Fórmula 3, tem o Igor Fraga e o Enzo Fittipaldi. Esses dá para ver. Eu também vou botar um link na descrição. Dá para ver pela Sky Sports. a inglesa. Dá para ver o streaming deles aqui. Mas é legal. Esses garotos acho que vem uma geração forte aí. Tomara, né, Nitor? Tomara. E daqui a pouco o Sérgio Sete Câmara começa a correr também na Super Fórmula do Japão. Que é outro foguete. É mais forte do que a Fórmula 2. E ele está aí na Fórmula 1. Legal, legal. Acho que... Estou achando que daqui a pouco a gente vai ter gente de novo na Fórmula 1. Viu, Juliano? Tomara, meu. Tomara. Faz falta, né, Nitor? Faz falta. Faz falta assim para torcer, né? Tem o Petro também que está ali na Haas mas a Haas está numa roubada que... Não está indo, né? Ainda por ser uma motor Ferrari, né? Aliás, eu vi um ou outro. A Alfa Romeo, você vê onde ela está andando? Essa está a pior. Virou a pior de todas. Pior de todas no momento. Mas esse negócio da Haas agora eu vi uma boa... Tem uma sacanagem do Franz Toste que é o chefe da Alfa Tauri, né? Ele está falando não, porque está essa discussão da Racing Point copiar o carro da Mercedes, né? Ele falou não, eu entendo perfeitamente a Racing Point fazer um novo Mercedes. o que eu não entendo é a Ferrari copiar a Haas. Nossa Senhora! Putz, grila fogo, né? É verdade, né? Bateu na boca do estômago da Ferrari. É. É difícil, é difícil. Cássio... Uma última pergunta aqui. a gente fechar. Qual foi o seu título mais marcante? Deixa eu já resgato de quem... Aqui, o Caldemar. Caldemar Martins de Sá perguntou para você qual o título mais marcante, Gil? Eu acho que o primeiro, né? O 2004. Acho que foi muito legal. Olha, eu vou dizer bem sério. é muito difícil. Porque os dois foram muito especial, assim. Porque o primeiro foi demais e o segundo eu não esperava. Eu estava 57 pontos atrás no bicampeonato e eu consegui virar isso aí. Na última corrida a gente estava a um ponto de diferença. Então, acho que os dois foram demais. Não dá. É difícil ser. Eu não sei te dizer. Os dois foram muito legal. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Mas é isso, Juliano. Vamos ver se você consegue esse ano voltar a ir para a Truck. Vamos. Cara, eu achei que você estava com a vida feita lá na Truck. Primeira corrida você vai e ganha. Mas daí para frente as coisas não evoluíram, né? Não, Lito. O que aconteceu assim? A gente tinha arrumado o patrocínio em 2018 só para fazer as duas primeiras corridas só. E a gente foi lá. Eu ganhei a primeira. Depois a gente fez um segundo em Guaporé e como vice-campeão da Copa Sul. E já garantiu uma vaga para a final. Aí depois não tinha mais dinheiro. A gente foi na raça. Mas eu imaginei que vocês estavam com Scania. Não troca nada. Vou desculpar de novo. Vocês estavam com Scania. Não, o Iveco. Iveco. É. Mas não é equipe de fábrica, nada. Não tinha apoio da fábrica, não tinha nada. Mas era isso que eu imaginei. Vocês chegaram e ganharam e a fábrica não deu nenhum... Nada. Não fizeram muita questão de ajudar, não. Davam peças, sabe? Não foi legal, não. É. Isso é que eu realmente não entendi. Quando eu vi ganhar, falei, agora vai ter apoio. Vai aparecer dinheiro da fábrica, vai aparecer peça, alguma coisa. Não apareceu nem um sanduíche de mortadela, pô. Não, apareceu a passagem de avião, o hotel, mas o dinheiro para a equipe, para a gente continuar, para poder trocar as unidades do... Seriam tipo as unidades... Tipo os bicos, né? Que os invecos têm que trocar a cada quatro corridas, custa uma fortuna. O dinheiro não trocava, o caminho não anda. Entendeu? Não andava, você não fica competitivo, então. E o esquema que você está... É, desculpa, seria... Essa equipe, que eu andei em 2018, andei a última, ano passado, eles querem que eu ande lá de todo jeito. Eu também gosto muito deles. E se eu fosse andar, foi a equipe que eu tive mais contato, assim, que... Seriam eles, né? Que eu voltaria. Vamos ver. Não estou torcendo para dar certo. Mas eles estão no esquema? Estão com o esquema melhorzinho? Não, eles estão no mesmo esquema, só... Se tiver dinheiro, vai, né? Agora, sem dinheiro, esquece. Não tem, não tem o que fazer, não tem o que fazer. E não tem, não tem dinheiro novo lá. Não tem, eles tinham esse patrocinador que já era do ano passado, que estava tudo certo para esse ano e não virou. Tá? Daí foi isso. É, paciência. Vamos ver o que acontece. Cássio, como é que nós estamos aí? Por aqui deu, Litor. Então, tá bom. Então, vamos ficando por aqui. Juliano, obrigado, muito legal, muito boa aí a tua participação. E vamos ver, né? Estou querendo te ver de novo aí, guiando. Tá bom. Obrigado, Cássio, obrigado, Lito, pelo convite. Muito legal. Nós que agradecemos. Participar aí do bate-papo, bem legal. Isso aí, Litor. Estou uma torcida aqui para dar certo, daí eu te aviso aí se virar alguma coisa de corrida. legal, legal. Aí você vem aqui e avisa a gente, avisa o público todo. Porta está aberta para você aqui sempre, Ju. Obrigado, um abraço grande. Abração para todos vocês aí. Tchau.